Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Nobre Motorsport, no Nobre Coding E hoje a gente vai falar pra vocês aqui sobre o nosso curso Volkswagen Nivus O nosso curso de como fazer coding e ativações no Volkswagen Nivus E é claro, o único curso do mercado brasileiro com mais de 10 anos de tradição Com mais de 10 anos de estudo, de pesquisa, de teste Aonde a gente começou em 2011 e conseguiu desenvolver o melhor curso e o único curso brasileiro de coding pra você Beleza? Então se você é uma pessoa que é entusiasta, uma pessoa que quer se tornar profissional no ramo e trabalhar no ramo Esse é o curso certo, você tá no lugar certo É o lugar onde a gente tem o curso em videoaulas, onde você vai ver tudo, a nossa tela do VCDS Como a gente faz cada codificação, como a gente faz cada ativação E você vai fazendo a tela do seu computador, eliminando qualquer tipo de risco, de erro Ou qualquer tipo de problema que você possa causar ao seu carro E pra isso, a nossa primeira videoaula do nosso curso, né? O que a gente tem é ensinando a você escanear o seu carro, ver os erros, identificar os erros Apagar os erros do seu carro, caso existam erros no seu carro E é claro, a parte mais importante de todas, que ninguém faz É salvar todas as configurações originais do seu carro Pra caso você precise futuramente voltar às codificações originais Ou qualquer outro tipo de problema Você tem tudo salvo E isso a gente ensina na nossa primeira videoaula A nossa primeira videoaula é como alterar a escala do painel Então você consegue aumentar ali, colocar de 10 em 10 Então você vai ter 10 km, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Vai ter de 10 em 10 ali no seu velocímetro E consegue aumentar a escala até um pouco mais do que o que vem em original Se o original ele marca até 250, você consegue colocar 280 até 300 Então vamos lá A gente também tem a opção de alterar o gráfico, a grafia do painel Então você consegue mudar pra alguns outros tipos de gráfico do painel Pra que possa ser diferente Então você vai dar uma olhada, a gente deixa lá disponíveis as opções Pra que você possa ver os grafismos do painel E adicionar, ativar aquele que mais você se identifica Que você achar mais bonito A gente tem a opção de alterar a seta de 3 piscadas pra 5 piscadas A seta de conforto, que muita gente já conhece Ativar o apito do alarme na central multimídia Então na própria central multimídia você vai nascer uma função após essa ativação Onde você pode selecionar e desselecionar essa função quando vocês quiserem Pra que? Pra que vocês possam deixar Pra quando você trancar o carro ele apita E quando destrancar ele apita E caso você não queira mais essa função Você pode ir lá na própria central multimídia e desativar Desativar o aviso de centro de segurança Também é uma opção que conta dentro do nosso curso Desativar a opção de start e stop permanentemente Então o carro ele fica desligando e ligando o dia todo Você tem essa opção de desligar pra sempre Pra que ele não fique mais entrando em ação e desligando o carro toda hora A opção do DRL na central multimídia Então os LEDs da parte frontal do carro, do farol Você consegue ligar e desligar pela central multimídia O modo off-road, que é o módulo dos conduções Que você tem algumas funções que aparecem na central multimídia Você também tem como ativar no modo off-road Recirculação de ar-condicionado, deixar sempre no automático Então sempre que você entrar no carro Sempre a recirculação de ar vai estar ativa Você não precisa mais ficar clicando toda vez Ele vai passar a ter memória O modo autoescola, que é o modo que a gente também consegue ativar Nesse modelo de carro Acender as lanternas e abrir o porta-mala Então abriu o porta-mala, lanterna acendeu Fechou o porta-mala, lanterna apagou Ativar o cronômetro de corrida Que também dá pra ativar no centro do painel o cronômetro de corrida Ativar a opção que permite que as luzes do painel se acendam E se apaguem progressivamente ou com o dimer Então uma vez que você ativa essa função Ligou o farol do carro ou escureceu Se o seu farol ativar no automático E o farol se acender Todas as luzes internas vão se acender progressivamente Então as luzes dos comandos do volante As luzes da parte lateral de subida e seus vidros A central multimídia e as luzes do console Todas elas vão se acender fraquinha E vão aumentando a sua intensidade E na hora de apagar, mesma coisa Elas vão apagando e vão diminuindo a sua intensidade O botão, aquele botão que é o start em ignição do carro Que é o botão onde você aperta pra ligar o motor Você consegue fazer dentro do nosso curso A função onde ele vai ficar pulsando Então enquanto o carro não estiver ligado Ele vai ficar com a sua luz fraquinha E aí ele fica forte e fica fraco Fica forte e fica fraco Então ele vai ter essa função E a partir do momento que você liga o carro Aí sim esse botão ele para de ficar nessa função E aí ele fica aceso direto Trancar o carro e manter o motor ligado Também é uma outra função E além de todas essas funções A gente conta ali com uma vasta gama De coisas bônus que a gente adiciona no curso Pra que você possa também aprender muito mais coisas E muito mais funções Ali do nosso bônus Mas é claro, se você ficou interessado Se você quer ativar no seu carro Se você quer entrar no ramo e trabalhar no ramo Você tem que entrar aqui no primeiro link da descrição Pra você poder conferir O preço que eu te garanto que é um preço super acessível Um preço muito legal do mercado Inclusive pra ser o único curso do mercado de code Em videoaula Onde eu mostro pra você na minha tela do meu computador Como eu faço cada ativação Pra que você possa pegar na tela do seu computador E replicar Fazer exatamente a mesma fórmula Que eu utilizo pra codificar os carros Pra que você não tenha nenhum problema E pra que funcione perfeitamente Todas as codificações, beleza? Então esse é o único curso brasileiro Em português Em videoaula E o curso com mais de 10 anos Ali de trabalho Que eu comecei em 2011 Então o meu curso de mais de 10 anos Ali de evolução De estudos De prática De treino E também errando muita coisa Acertando muita coisa E testando tudo Pra poder fazer um curso 100% certeza 100% garantido Onde as funções vão funcionar E onde você não vai ter Nenhum problema no seu carro Beleza, pessoal? E é claro A gente vai colocar alguns bônus lá Então entra no link Confere os bônus Confere o preço Que eu te garanto Que você não vai se arrepender E é claro Você vai se surpreender Beleza, pessoal? Esse daqui É o curso que a gente tem Do Volkswagen Nivus Então se você tem um Nivus E quer ativar as funções Na sua casa Aqui embaixo Link na descrição Beleza, pessoal? É isso aí Abração a todos Tchau, tchau 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 Tchau